A Secretaria Municipal de Agricultura em Chiquira está auxiliando os produtores rurais no quesito na colheita do capim açô, um capim que é utilizado para alimentação do gado. A Secretaria de Agricultura continua auxiliando os pequenos produtores do município que estão cadastrados na agricultura familiar, na produção e até mesmo na colheita de silagem do capim açô. A Prefeitura Municipal de Chiquira está trabalhando juntamente com a Secretaria de Agricultura. Você, inclusive, acompanha nessas imagens, inclusive, todo o trabalho que é realizado nos perímetros das fazendas, dos sítios para auxiliar os pequenos e grandes produtores rurais. Com a imagem de Jason Parreira, repórter J. Ribeiro, de Chiquira, para o Grupo Mato Grossense de Comunicação.